O processo é assim, chega aqui o bacurito, apanha-se, tem que haver umas pessoas para ajudar, põe-se em cima desta tropeça que está aqui, sempre como ela está com as mãos viradas para este lado para ficar na posição de a gente segurar no queixo e meter a faca à mulher da casa, que apara o sangue e mexe para ele não falhar, depois de morto é musgado com o maçarico, que está ali à vista, depois é raspado com as facas, é lavado e depois é aberto, tira-se, faz a parte da frente que é fazer a língua, faz o cu, falando português alentejano, depois, portanto, tira-se as tripas, tira-se a cachola, depois tira-se as banhas e antigamente o porco depois chegava de barriga para baixo a secar, só se partia no outro dia, mas depois com a tecnologia começou a evoluir, e então deixava sempre partir o porco, ficava logo todo partido, até uma vez uma senhora perguntou-me se eu não me picava logo a carne das linguiças, eu disse, já agora espero, passo o que, passo-me a nova casa aí, né? Mas era assim isto, já estou a brincar, mas era mesmo assim. E aí comecei a matar porcos, porque o meu pai infelizmente não sabia, não tinha jeito para isto, o pai a chateava mandar chatear o flantal e as pessoas às vezes não tinham lugar, e aí comecei lá no monte, até com a minha mãe, matávamos uma porcazita, e dali para a frente fui evoluindo lentamente, e pronto, hoje mato porcos, porcas, e essa coisa toda por aí a fora. Nós costumamos fazer logo no início, cá no alentejo, um lume, um fogo, vá, que é para quando tirámos as alâncias ali do pescoço, da papada, tiram-se aquelas ali, que é a chama carne morta, e põe-se um bocadinho de sal, retalham-se, assa-se, e há sempre um copinho de vinho, mas até antes disso, quando se começa a matança, há uns bolinhos, isto é, nós cá, a tradição no alentejo, um bolinho, um copinho de água ardente, ou de vinho do Porto, ou conforme a pessoa gostar mais, né? Para não carregar logo a mão muito, logo amanhã. E é assim, depois a seguir, come-se ali umas arlândias assadas, depois faz-se a cachola, há cachola normal, que é gosto, como se chama a espanhola, que leva um bocadinho de sangue, há quem não gosta, assim, e depois, acompanhado, normalmente, depois se morda-las de laranja, para não enjoar tanto, no prato, né? Bebe-se um pinho de vinho bom, normalmente do novo, agora neste tempo já dá em vez do novo, e é aquilo que eu vivo, não está, por se ver, é... pronto, é uma coisa que a gente gosta, que isso já foi proibido se fizer aqui no Andrés, mas a gente não sei quando faz a mesma, isto é assim. Aquela faca é com que é mato-porco já há muitos anos, comprei no mercado de azeitão, mas isso tem interesse. Aquilo é o moçarico, aquela colher de pão era para mexer a moleja, que a moleja é feita com o sangue do porco, ainda aprendi a fazer isso, já não me lembro bem os tempés, mas pronto. Isto é o hotel para partir os ossos, e aquilo é o tacho que dá para aparar o sangue, ou para feitar a cachola, ou para várias coisas, né? É isso. E temos, tem ainda mais ferramentas, mas isso é muita ferramenta. Muito bem. É, sim. Convidávamos os amigos, até para se ajudarmos uns aos outros, por exemplo, se eu matava hoje um porco, convidávamos amigos, outra vez esse amigo matava o deles, ia lá e convidávamos a mim, e era esta amizade que existia, e existe ainda, e era um dia divertido, bem passado, depois bebia-se uns copos, aquecia as orelhas um bocadinho, e é o que a gente cá leva, não está a perceber, essas coisas boas, que a gente vai fazendo e vamos comendo e bebendo, e ainda hoje gosto muito de agarrar a mão ali ao queixo do porco, e pegar naquela que está ali, e dar ali a minha picadelazinha, quando é vendada aquilo, é o espetáculo. São coisas que a gente faz ao longo da vida e fica gostando de fazer, não é? O meu avô é que me deu os primeiros ensaios nestas coisas, o meu avô deixou-me o nome de António Romão, do vício da caça, e a arte de matar porcos, que já não foi porco, não é verdade? Muito bem amigo, sempre. Obrigado.